Música Eu sou o Luciano Bezerra Dantas, sou atleta paralímpico, faço halterofilismo, tenho 34 anos. Música Desde o ano de 2009 que eu estou na área de atleta paralímpico. Música Muitas das pessoas não conhecem halterofilismo, a minha modalidade pelo nome de halterofilismo. Ele é conhecido como supino de academia, é o famoso powerlift. Música Os Jogos de Tóquio em 64 marcaram a estreia do halterofilismo entre os esportes paralímpicos. Antes, a modalidade era apenas para os homens com lesão na coluna vertebral. Hoje, participam pessoas com deficiência física nas pernas e com paralisia cerebral. Os atletas competem em categorias de acordo com o peso e realizam os movimentos deitados. Os competidores devem aguentar o peso com os braços totalmente esticados e depois levar a barra até a altura do peito e voltar ao ponto de partida. Música Antes de eu ser atleta, eu tinha muito preconceito da minha pessoa mesmo, devido ao meu nanismo, né? Que via muita gente crescendo e minha altura estabilizada. O esporte em si me ajudou muito, porque eu chegava nas competições, via gente que não tinha os quatro membros do corpo e estava sorrindo. E gente que não tem duas mãos e nada melhor que eu. Gente que não tinha duas pernas e com duas pernas mecânicas, duas protas, é velocista. E no Brasil mesmo. Música Eles correm, nadam, batem recordes e fazem de uma simples competição algo inacreditável. Música Para mostrar essas habilidades e incentivar o público a conferir os Jogos Paralímpicos deste ano, a Rio 2016 fez um vídeo em que atletas paralímpicos e pessoas sem deficiência treinam lado a lado. Música Além de sucesso na internet com quase 4 milhões de acessos, as imagens conseguiram mudar a opinião de muita gente. Música Eu já fui entrando na academia. Eu não podia falar que eu era atleta, né? Falei que eu era morador próximo e queria fazer atividade física naquela academia. Acabei alguns da academia lá para me ajudar. Fiquei cutucando o povo lá para levantar muito peso. E teve uns que tentou, mas comei na correria. É um recado que não tem limite, né? Se você for colocar para fazer mesmo aquilo que você está no seu pensamento, eu creio que no final dá tudo certo. Música Já pensou levantar 295 quilos? O que parece um absurdo é, na verdade, o recorde do iraniano Siyamah Hadmar. Depois dessa façanha, o atleta da categoria acima de 107 quilos virou o homem mais forte da história dos Jogos Paralímpicos. Em 2013, eu fui para o Mundial de Anões lá nos Estados Unidos. Peguei um primeiro lugar. E teve uma competição lá no México, né? Na cidade do México, no Regional das Américas lá. Peguei um terceiro lugar. Fui para o Parapano Americano em Toronto e peguei um bronze lá também, no terceiro lugar. E no último agora, teve uma competição lá em São Paulo, do Circuito Caixas Loterias. E fui campeão da categoria. Toronto foi palco do melhor resultado brasileiro em Parapano Americano. Isso por dois motivos. Ocupamos o topo do quadro de medalhas, com 257 no total, com larga vantagem para o segundo colocado. E ainda batemos o recorde com a maior delegação brasileira da história dos Jogos. 270 competidores. No alterofilismo, levamos 15 atletas e ficamos em segundo lugar no quadro de medalhas da modalidade. Só perdemos para o México. Conquistamos três ouros, uma prata e quatro bronze. O Brasil levou muita gente. Tipo, no atletismo, na natação e no alterofilismo, levou um quadro de atleta muito grande. Mas só que muitas das vezes, a mídia, aqui no Brasil, muitas das vezes mostrou só os medalhistas. Mas só que tem muitos que não pegou medalha e é atleta de alto rendimento. Se a disputa nas Paralimpíadas do Rio seguir a tendência das últimas edições, o ouro já vai parar nas mãos da chinesa Tai Wing Fu. Ela ficou com a medalha dourada nas quatro vezes em que participou dos Jogos. Durante a competição, serão distribuídas 30 medalhas para os homens e 30 para as mulheres, em 10 categorias. Entre os brasileiros, a motivação para fazer a festa em casa pode fazer a diferença. Essa Paralimpíada, ela gera força de vontade nos atletas. Foco. Porque para você ser convocado, você tem alguns méritos, tem que ser preenchido. Tem algumas competições ainda que é seletiva a ela. Você tem que melhorar sua marca no ranking mundial para você ser convocado. Você tem que focar. Se você for em uma competição e no medalhou, você tem que acordar, ver onde é que você está errando, para na próxima você fazer um esforço de voltar com ela no seu peito, que seja de primeira a terceira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho